O que é isso? Tudo bem? Pra poder tirar uma dúvida e eu vou fazer um vídeo aí explicando como é que funciona, tudo bem? Antes do vídeo começar eu gostaria de mandar um salve aí para Valéria Gomes, beleza? Ela mora na cidade da Serra, Minas Gerais. E um grande salve aí também para Carol de John Ville, Santa Catarina. Tamo junto aí, valeu por acompanhar o canal, tudo bem? Se seu salve não apareceu aqui, eu deixo aqui no caderno tudo marcado e provavelmente virá no próximo vídeo, tudo bem? Então a dúvida é o seguinte, tá galera? Pra quem tá aqui na delegacia de polícia e a dúvida que ele falou é se por exemplo ele chegar até a onda número 10. Como é que ele faz para poder estar salvando esta onda aí, fechando o jogo e deixando o personagem aqui dentro sem resetar a onda? E se caso ele morrer, como é que ele faz para ele colar pasta ou limpar dados aí sem perder o seu progresso no jogo, tudo bem galera? Então eu vou fazer o seguinte procedimento, eu não trouxe nem nada aqui, comida nem nada, tomara que eu não precise. Eu vou fazer um pequeno vídeo aqui, eu não vou chegar até a onda número 10, tá? Deixa eu ativar aqui a primeira horda, beleza? Vai vir esses zumbizinhos aqui, eu tô até sem modificação na arma, eu tô com as armas aqui que eu ganhei da... É... Ali da caixa que eu acabei de gravar o vídeo, tudo bem? Então ó, já atingimos ali uma horda, vamos pegar mais um aqui. Beleza? Vou fazer algumas hordas aqui e vou fechar o jogo para mostrar para vocês. Porque aqui você precisa vir com as arminhas modificadas, né? Uma granada, essas coisas para poder chegar nas ondas aí boa, tá? Eu não tô com isso, então vamos lá, vamos chamar mais uma horda aqui. Deixa eu matar uma horda 4, tá? Vamos... Aqui até a horda 4 é tranquilo, de boa, não tem segredo, tá galera? Dá até para você fazer com arma branca, só que gasta muita roupa, né? Então eu prefiro fazer com arma mesma, tá? Então já era esses aqui, vamos pegar essas carteiras. Uma dica aqui também é não deixar essas carteiras acumularem aqui, tá? Então vamos fazer mais uma onda aqui. Deixa eu colocar já para encher minha energia aqui. Beleza? Vê esse gritão aqui, esse oficial zumbi aqui que tira muita nossa energia, tá galera? E aquele briguento ali também, ele tá tirando muito... Ele dá muito dano. Aí junta os dois ali, ó. Beleza? Então é o seguinte. Pronto, a gente já fez a eliminação aqui. A gente tá na onda número 4. Beleza? Aí por exemplo, eu quero sair agora do jogo, tá? Não vai dar para eu fazer mais aqui. Quero fazer outra coisa. E eu não quero perder o meu progresso aqui. Como é que eu faço, tá? Aí você vai fazer o seguinte procedimento. Agora é só fechar o jogo. Só fecha o jogo. Beleza? Fecha o jogo. E eu vou abrir o meu administrador de arquivos aqui, tá galera? Vou lá no início, memória interna, tá? Vai aparecer aqui. Você vai procurar a pasta Android na memória interna do seu celular. E nessa pasta, você vai procurar a pasta data, tá galera? E vai procurar essa pasta Zombie Survival Craft, tá? Você copia ela. Beleza? Que é o save do seu jogo. Copia. Memória interna. Aí você salva e você cria uma pasta ou salva em algum local aí onde você acha melhor para você. Eu já coloco aqui na Android, tá? E eu criei um backup aqui. Você cria uma pasta aqui, tá? Da sua forma. Pode jogar aí sem pasta. Eu criei uma pastinha aqui com o nome backup para ficar mais fácil. E vou aplicar a todos os arquivos e subscrever, tá galera? Vou salvar a minha pasta aqui. E vale lembrar que essa pasta aqui, galera, ela não atualiza, tá? Então, toda vez que você for fazer um save aí, se você quiser, você tem que fazer esse procedimento, tá? Vamos ver. Eu já fechei o jogo. Eu vou abrir o jogo aqui de novo e volto com vocês, tá? Deixa eu abrir o jogo aqui. Vou dar uma acelerada aqui no vídeo. Olha, pode ver que você vai sair aqui fora da delegacia, tá? Seus itens... Ó, meus itens estão todos aqui. Beleza? E eu vou entrar aqui na delegacia novamente, tudo bem? Pode ver que eu fechei o jogo, tá? Salvei lá a pasta. Você pode ficar... Deixar o seu personagem aí sem nenhum problema, tá? Então, vamos lá. Pode ver, voltamos aqui, ó. Beleza? A gente tá dentro da delegacia. Eu nem tinha visto que tinha ficado essa carteira aqui. Deixa eu pegar ela. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou morrer aqui. Beleza? Eu vou deixar... Eu vou matar uns aqui. Vou deixar me matar. Cadê? Vou deixar muito zumbi aqui, não? Ó, já veio o zumbi explosivo. Eles já estão tirando bastante dano meu, hein? E eu vou morrer, tá, galera? Opa! Beleza? Deixa eu ver se sobrou esse briguento aqui. Eu vou deixar esse mortineiro aqui me matar. Tá arrastando ali todo mundo. Beleza. Eu vou deixar ele me matar aqui sem nenhum problema. Ó lá, já me deu uma chave. Ó, eu fui morto para o mortineiro, tá, galera? Aí você vai fazer o seguinte procedimento. Você não clica em nada. Não clica em reviver. Não faça nada. Você vai lá pegar a sua pastinha, beleza? É... Você fecha o jogo. Tá? Fecha o jogo. Aquela pastinha que você salvou. Eu vou pegar ela. Você copia. Essa pasta. Que a gente acabou de salvar. Na memória interna. Tudo bem? Clique em Android lá. Data. E só copiar e subscrever em tudo, tá? Ó, subscrever ou substituir. Não importa. Coloca em tudo. Beleza? Para não lembrar que você tem que ter essa salvinha... É... Vou deixar aqui carregando para eu explicar para vocês. Beleza? Já copiou. Agora eu vou abrir o jogo novamente, tá? Vamos lá abrir o jogo. Beleza? Pode ver que a gente morreu e voltou para cá, tá? Galera, deixa eu clicar aqui. Está da mesma forma que eu saí. Vamos entrar aqui agora de novo para a gente tirar a certeza aí. Tudo bem? Vou mostrar para vocês aí que funcionou. E olha lá, galera. Deu certo. Beleza? Só que o que acontece? Ele volta para a onda onde você salvou, tá? Que nem a gente morreu na onda número 5. Beleza? Ele volta para a onda número 4, tá, galera? Então, o segredo é esse. Toda vez que... Olha, eu voltei com tudo. A carteira ali que eu peguei também. Eu morri e voltou tudo no jogo. E eu continuo aqui no pátio, tá? Então, resumindo, tá, galera? Se você quer fazer até a onda 20, você não tem muita certeza se você vai morrer ou não, tá? Faz até a onda número 5 ali. Salva. Faz esse procedimento aí. Salva a pasta. Beleza? Faz depois até a onda número 10. Salva a pasta. De 5 em 5, tá? Para se você está no início aí e não está realmente pegando as manhas. O importante é você fazer com granadas, tá? Porque os explosivos, você está aqui, mano, com algumas granadas aí e o bug da multiplicação, você consegue bastante, tá, galera? O segredo aqui na delegacia é usar granadas, tá? Então, a dúvida era essa. Você pode também estar limpando dados, tá? Por exemplo, eu morri ali. Você pode limpar dados e você vai voltar aqui dentro de novo, tá? Mas se você quiser fazer esse procedimento aí colando pasta, é desta maneira aí, beleza? Então, comenta aí se ficou alguma dúvida. Eu espero que tenha esclarecido a sua dúvida aí. Tudo bem, Vitro? Se não esclareceu, deixe nos comentários, me chama lá que eu vou tirar as suas dúvidas sim. E se possível, eu gravo um vídeo aqui novamente mostrando como é que funciona, tudo bem? Então, este foi o vídeo de hoje. Link na descrição aí dos grupos do WhatsApp. São três grupos, dois já lotados, o terceiro está vazio. Corre lá. Link do canal parceiro também do nosso canal Dark Tutorial, Twitter Games 2019. Tamo junto. O cara é simplesmente fera também nos vídeos aí de Last Day, tudo bem? Deixe seu like no vídeo aí pra fortalecer aí nesta plataforma. Se inscreva e marque as notificações pra não perder nenhum vídeo, tá, galera? Então, eu te espero aí no próximo vídeo. Falou!